Você já precisou testar um transformador desse tipo aqui? Aqueles de fonte chaveada? Imagino que sim. Você sabe como é que funciona esse transformador? É diferente dos transformadores normais. É o que a gente vai ver nesse vídeo agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar sobre transformadores Chopper. Vamos conhecer como ele funciona, que é diferente do transformador tradicional, e algumas técnicas de teste, inclusive sugerindo um circuito para testar de uma forma razoável esse tipo de transformador. Ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente, esse é um transformador muito utilizado em fontes chaveadas. Ele é um transformador, normalmente, trabalha com frequências altas. E o núcleo dele, em vez de ser de ferro, é um núcleo de ferrite, justamente porque ele opera em frequências altas para poder fazer os conversores, os famosos conversores DC-DC, que existem dentro de uma fonte do tipo chaveada. Então, o funcionamento dele é diferente do transformador normal. Embora ele tenha um primário e um secundário, assim como um transformador comum, por isso que ele é chamado transformador, já que ele transforma o sinal da entrada na saída, mas opera de forma diferenciada pelas características de construção dele e pelo tipo de sinal de entrada. Primeira coisa, o sinal que a gente usa na entrada, a tensão que a gente usa na entrada não é uma tensão alternada tradicional, que a gente utiliza num transformador do tipo abaixador ou elevador, onde eu entro com 110 volts alternados e saio com 12 volts alternados do outro lado, por exemplo. O que ele faz? Ele carrega uma energia magnética que no primário, quando ele recebe a energia alternada, isso é um transformador tradicional, e transfere essa energia magnética para o secundário, induzindo uma tensão no secundário, também alternada, da mesma forma que tem o primário, reduzindo ou aumentando a sua tensão conforme a proporção de espiras. Esse é o funcionamento do transformador tradicional. O transformador do tipo Schupper, que é esse transformador aqui, alguns também podem ser chamados de flyback, existem várias configurações desse tipo de transformador, ele funciona diferente. Ele tem um primário, você não vai alimentar ele com tensão alternada, você vai alimentar ele com uma tensão pulsada, uma tensão DC pulsada. E ele vai funcionar da seguinte maneira, quando ele estiver alimentado com a tensão, ele vai carregar o primário de energia magnética, o enrolamento vai se carregar, não vai ter indução para o secundário nesse momento, quando você interrompe essa alimentação do primário, ele induz, ele descarrega completamente, há um colapso do campo, induzindo tensão no secundário. Portanto, o secundário e o primário nunca vão ter tensões simultâneas. Enquanto o primário estiver alimentado, tem zero no secundário. Quando o primário corta essa alimentação, a energia aqui já está carregada, do lado de cá do primário, ele transfere a energia para o secundário, induzindo a tensão. Então, por isso, a alimentação dele geralmente é feita por um sinal PWM, geralmente é uma forma de onda retangular, ou seja, ele entra com um sinal DC, então ele vai entrar com uma forma de onda do tipo retangular, que vai ser modulada por um sinal PWM, e aqui ele carrega o primário, não tem nenhuma indução no secundário, quando ele desliga, vai a zero, aqui a linha de zero volt, o secundário vai ter uma tensão induzida, portanto, ele vai ter tensão aqui, e aí novamente ele carrega e descarrega, fazendo que a tensão do secundário também repita essa sequência, uma forma de onda um pouco mais distorcida do que essa, mas vai ter essa sequência induzida pela tensão de entrada. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com a promoção de 10 placas, 10x10 por 5 dólares. A questão que o pessoal pergunta muito sobre o frete, quando você calcula o frete, ele surge com o frete DHL, que é um frete muito caro, mas que entrega em uma semana. Só que se você não tem pressa, eu recomendo você clicar aqui do lado e escolher outros fretes mais baratos, tipo China Pulse ou E-Packet. Eles são bem mais em conta e você ainda pode diminuir o valor se você quiser menos de 10 placas, por exemplo, 5 placas. Ok, pessoal? Vale a pena, voltando para o nosso vídeo. E essa é a forma que esses transformadores funcionam, geralmente em frequências bem altas, acima maiores do que 100 kHz, ok? São as frequências que são utilizadas nesses tipos de circuitos, podendo chegar até valores bem mais altos. Então, você pode tentar testar, você não deve botar nenhum sinal alternado aqui, porque não é a melhor maneira de testar. Você tem algumas maneiras de testar. Eu já mostrei em um outro vídeo sobre transformadores, que você pode testar com gerador de sinais e osciloscópio, mas a gente vai mostrar uma forma mais simplificada de testar aqui sem utilizar osciloscópio, a pedidos de vários colegas que querem saber de uma forma mais prática e menos, digamos assim, com menos instrumental para poder verificar. Se você tivesse um gerador de funções e um osciloscópio, você vai botar um sinal quadrado ou senoidal também, pode ser, na entrada, no primário, e vai analisar o secundário. Os dois sinais devem estar defasados por conta dessa diferença de corte e indução da tensão no secundário. Então, basicamente, seria essa forma de testar. Você tendo as tensões defasadas no secundário, significaria que o transformador estaria bom. Mas na falta de um osciloscópio, um gerador de funções, a gente vai testar de outra maneira. Uma coisa que você pode fazer de imediato é testar os enrolamentos, tanto do primário e do secundário, como um omímetro. Isso é só para verificar se os enrolamentos estariam abertos. Ele não testa, efetivamente, o trafo. Por exemplo, vamos testar, então, só a continuidade desse transformador aqui. Aqui pelos fios eu consigo ver que tem fio aqui nesse terminal, nesse aqui também, e aqui tem fios conectados em todos eles. Interessante observar que o fio, muitas vezes o fio de um transformador desse daqui pode ser um fio único, um fio rígido, simples, ou às vezes são vários fios finos trançados. Isso é para evitar a questão do efeito pelicular na transferência de energia por conta de alta frequência. Então, alguns transformadores que trabalham em frequências mais altas, eles têm esse fio enrolado em vários fiozinhos, em vez de ser um único fio rígido. Esse é só um detalhe para comentar. Então, vamos lá. Eu vou verificar aqui o primário. Vou ver se tem continuidade. Deixa eu botar aqui na... Ok. Tem continuidade. E os enrolamentos do secundário. Eu posso começar com esse fio aqui de fora. Vamos lá. Ok. Ele está conduzindo em todos. Pode estar em curto, eu não sei. Mas pelo menos não está aberto. E eu consigo identificar também os enrolamentos em pares. Às vezes os enrolamentos do secundário, por exemplo, não estão conectados entre si e eletricamente, tá? Então, isso também é bom para desenhar as bobinas, né? Esse daqui parece que é uma bobina só com vários... Com vários taps aqui, com várias saídas e o primário aqui do outro lado. Agora, com relação ao circuito, é um circuito baseado num oscilador de Hartley. Então, ele tem essa configuração, vou mostrar para vocês, ele utiliza três transistores BC548 ou equivalentes, não são críticos. Um diodo aqui, um N60, um diodo de Germânio, pode ser um N34, um N60, por causa da queda aqui, teria que ser um diodo com baixa queda de tensão. Complementando o circuito do oscilador de Hartley. Alguns capacitores, dois de quarenta e sete nano, um de dez nano, um de cem nano e alguns resistores, um de quarenta e sete K, um de dez K e um de trezentos e trinta ohms ligando a um LED lá em cima. O que acontece? Aqui, PT1 e PT2, eu tenho a entrada do meu chopper, do enrolamento que eu vou testar. Esse oscilador oscila quando eu tenho um enrolamento de transformador acoplado a ele que esteja válido. É interessante que acendendo o LED é porque ele está oscilando e nós precisamos testar se ao bloquear no secundário, por exemplo, eu vou ligar isso aqui no primário. Se ao bloquear algum enrolamento no secundário, ele para de oscilar, o que prova que estaria ok. Ok? Ou se ele não oscila porque está ruim. E esse tipo de teste aqui, digamos, ele daria noventa por cento de precisão nesse tipo de transformador. Ele não garante cem por cento por algumas outras características, cem por cento só com o teste do osciloscópio, mas ele elimina quase todos os tipos de problemas que você possa ter. Então, eu acho que vale a pena porque é baixíssimo custo isso daqui, três transitores BC e mais meia dúzia de componentes, você monta isso daqui com facilidade e tem um pequeno teste para provar os seus transformadores do tipo Chopper. Vamos lá, eu montei em protoboard e vou já fazer o teste aqui para vocês mostrando na prática. Bom, pessoal, aqui está o circuito montado na protoboard, está aqui os três transistores, capacitores, o ledzinho é esse daqui. Nessas garras aqui, eu acoplei a entrada do osciladorzinho. O led está ali. Nós vamos testar alguns transformadores. Vamos pegar esse daqui, por exemplo. em que eu vou colocar aqui no primário o sinal e nós vamos verificar se acende o led e fazer testes no secundário. Essa é da seguinte forma, a gente primeiro, deixa eu ligar a fonte, só avisando que ele funciona, eu estou ligando com 12 volts, ok? Uma fonte de 12 volts, então vamos botar aqui o sinal. Está lá, acendeu o led porque ele está oscilando. Para a gente verificar se, bom, primeiro se ele não oscilasse aqui nesse enrolamento ele poderia ter problema tanto no primário quanto no secundário. Para a gente comprovar que ele está funcionando, a gente dá um curto aqui alguns enrolamentos do secundário e vê se ele para de oscilar. Repare, eu vou dar curto do outro lado. Então, eu vou encurtar por exemplo aqui, esses dois aqui. Olha, apagou, ó. Eu estou encurtando do outro lado, eu estou entrando aqui no primário, estou encurtando, significa que ele está transferindo, né? Ele deu aquela primeira transferência e eu cortei o meu primário. Mesma coisa nesse outro enrolamento. Mesma coisa nesse outro enrolamento. E aqui, esse aqui está em aberto. Mesma coisa nesse. Deixa eu ver aqui com esse de fora. Também para. Isso já é uma prova de que ele está oscilando e ele está bom. 90% de chance de ele estar bom. Vamos testar um outro aqui. Testar esse daqui. Vamos lá. Vou colocar. Aqui você precisa escolher no primário um enrolamento que ele oscile, um enrolamento apropriado. Ele está oscilando nesse, nesse aqui. Ele oscila. E agora a gente checa se o secundário mata ele. Olha. Aqui não tem ligação, aqui tem. Esses dois aqui não. Esses dois sim. Não. Esses dois. Ok. Ou seja, eu estou cortando a oscilação aqui do primário matando pelo secundário. Mais uma prova de que esse aqui está bom. Eu tenho um modelo aqui que eu já marquei ele como ruim. Eu fiz um teste nele e ele está ruim. Mas vamos testar. Eu vou colocar a oscilação aqui no primário que ele não acende. Eu vou testar esse outro enrolamento aqui e também não acende. Esse aqui não acende ele não oscila. Então, grandes chances dele estar problemático. Depois eu vou testar a resistência ômica dele. E esses pequenininhos aqui também servem. Vou fazer também colocar aqui no primário. Olha lá. Está oscilando normal. normal. E aqui eu corto aqui e corto aqui. Corta a oscilação. Esse teste de fazer curto no secundário é importante porque prova também que os enrolamentos do secundário não estão com problema. Na verdade, se eles estivessem curto você não ia conseguir nem oscilar. Isso aqui é uma comprovação apenas de que não é um alguma digamos algum problema aqui no primário ou no secundário. Ok, pessoal? Bem prático. Muito simples. Vale a pena montar pra gente poder fazer testes mais profundos aí com o Chopper. Num próximo vídeo eu posso trazer novamente a técnica que utilizou o osciloscópio pra gente observar essas formas de onda ver como é que ele se comporta dependendo do tipo de sinal na entrada. Fica pra próxima avaliação desse transformador se vocês acharem que vale a pena continuar estudando esses componentes aqui que são muito utilizados. Hoje em dia todas as fontes praticamente de equipamento são chaveadas. todas elas vão ter um transformadorzinho desse. Seja pequeno seja grande eles vão estar lá e é importante saber o funcionamento dele e como testar. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistirem o vídeo se gostarem clique no like não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.